Música Oi, aqui em Saco Xande luta pela pesca, luta pelos que mais precisam na nossa cidade, é um cara popular, um cara que sempre foi muito leal ao nosso projeto, é importante que ele seja reeleito vereador. Meu moço, nós vamos fazer aqui, aqui ó, uma fábrica de roça, um descarte, um chilape, um camarão, um coelho de galagô e do mar. Sabe que nós vamos, junto com o Renato, nosso deputado, nós vamos abrir aqui a, 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 a... Volta Negra, nós vamos abrir, fazer o suíço de amarelo aí em Volta Negra, que vai ensramar. Vai vir, vai vir, vai vir por aqui, vai vir por aqui, e nós vamos fazer a fábrica de lápis, sardinha aqui, ó, sardinha não, pescado, pescado, camarão, tilápia, ropalo, e o Jando do Xande, nosso vereador, vai gerar emprego em Bambuí, só cacete, vai ajudar todos os pescadores, que essa é a sua falta de ajudar o pescador, é ruim. Obrigado.